Os planos de saúde tem seis meses para se adequar às normas da resolução. E a presidenta Dilma Rousseff participou hoje da reunião de coordenação política no Palácio do Planalto. O objetivo foi discutir as contas públicas do Tesouro Nacional em 2014, que aguardam análise do Tribunal de Contas da União. No encontro com ministros e o advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, o Executivo garantiu que vai apresentar o quanto antes as explicações sobre o que vem sendo chamado de pedaladas fiscais, que seriam distorções de R$ 281 bilhões apontadas pelo Tribunal de Contas da União nas contas do Tesouro em 2014, referentes a atrasos de repasses a bancos públicos e privados e também a autarquias. Segundo o TCU, o objetivo do governo era apresentar despesas menores do que na prática e melhorar as contas públicas. O Palácio do Planalto, que tem até o dia 22 para responder, garante que esse tipo de recurso é legal e que basta uma análise técnica para constatar. Nós acreditamos que esses esclarecimentos de dados que nós levantamos, sistemáticos que têm repetido durante os anos, jurisprudência que se reproduz durante os anos, e a legislação também que vem a albergar essas temáticas, autorizam o que vem sendo realizado até hoje, sem prejuízo de aperfeiçoamentos que nós entendemos sempre são possíveis de serem realizados e é o que nós temos demonstrado ao Tribunal de Contas da União. Todas as operações, todos os contratos, todos os questionamentos feitos pelo TCU, no nosso entendimento, seguiram a legislação em vigor, estão completamente aliados com o que diz a Lei de Responsabilidade Fiscal, com o que manda a Constituição. Se mesmo após as explicações o TCU julgar pela rejeição às contas de 2014, o Poder Executivo já tem um plano B, que é apelar ao Supremo Tribunal Federal, pedindo a anulação do resultado e evitando que o documento vá para análise no Congresso Nacional. Isso com base na lei orgânica da magistratura, que impede o ministro do TCU de antecipar seu voto ou parte dele publicamente. E foi o que fez o relator do caso, o ministro João Augusto Nardes. O Executivo também reclama da forma política como o caso vem sendo tratado, principalmente por parlamentares de partidos de oposição. Teremos por conta disso uma agenda intensa de reunião com diversas bancadas e comissões para as quais nós estamos sendo convidados. Eu e o ministro Luiz Inácio estaremos na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado para falar especificamente sobre isso. E lá nós faremos a mesma apresentação que nós fizemos hoje de manhã.